Vamos precisar de um tubo desse papel alumínio, uma cabaça, essa tapita de preta quer fazer outra coisa, é desistir, aí vem um spray na cor preta, ou tinta IPVA preta, uma massa de biscuit, tinta na cor vermelha, verde e amarela, um pincel, cola branca, papel de seda ou aquela toalhinha de papel também serve, um papelão para fazer esse aqui pessoal, um dois ó, o número dois e pronto, e agora vamos ao passaporte. Vou tá passando cola quente no tubo aqui ó, de papelão, aí vou tá colando na cabaça, e vou colar com a cola quente a alça, deste modo aí. Agora eu vou tá passando cola, e colando uns pedaços de refriga né? Uma pietagem né? Todo mundo aí já conhece e sabe fazer muito bem né pessoal? Aí eu vou tá colando na cabaça com toda, com toda a parte aí ó. Aqui já voltei, adiantei, já voltei aqui pra vocês verem. E aí continuo colando. Agora aqui no tubo do papelão, você continua colando também. E aí 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 Você vai pegar cola Vai tá passando No local que você vai passar Você vai colocar rolo Aí ó Vamos fazer isso aqui ó Com rolinho de massa De biscuit ó Você vai tá fazendo isso aqui ó Tá vendo? E aí E aí Amém. 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 Cê vai tarrar colando, formando... Aí a flor, né, que ali é a pétalas. Tá vendo? Ó. Aí, vamo lá. e agora vou tá colando essas bolas aqui para dar esse detalhe aí agora pessoal vou tá colando esse papel seda nela todo isso depois que secar aí pessoal como ela ficou depois que eu passei o papel seda toda nela e eu fiz com a massa amarela porque não tenho a branca e nem a preta aqui em casa eu fiz com essa amarela viu aí agora eu vou tá pintando ela toda de preto e vamos dar acabamento final aqui está ela toda em preto já aí eu tava passando essa pasta aqui ó que tem no meu canal vou deixar o link aqui na descrição e aí vou tá passando com o pincel essa pasta dourada ó em toda peça gente se inscreva no meu canal aí ative o sino me ajude a divulgar aí que meu canal tá muito parado de escrito aí pessoal se você tá vendo esse vídeo não custa nada se inscrever no meu canal ativar o sino aí eu vou tá passando toda na peça aqui essa pasta aí dourada aí aí terminei aqui passei em toda peça ó agora com verde folha né da tinta pva vou tá pintando vou tá pintando a rama né esse aribisco aribisco né uma coisa assim que você vai contornando tudinho aí ó pessoal se você quiser deixar ela toda envelhecida fica show também aqui já pintei tudo aí agora com a cor vermelha vou tá pintando a flor você vai pintando aí a pétala por pétala aí também pessoal fica ao seu critério se você quiser pintar a flor de amarela de azul a cor que você quiser aí agora eu vou tá pintando toda aqui e volto pra vocês ó aí pintei aqui ó o miolo da flor de amarelo espero que gostem ative o sino se inscreva no meu canal tchau no meu canal é o o o o Obrigado.